E como nós vimos, o calor, o tempo seco e os ventos fortes são fatores que contribuem para as queimadas nessa época do ano. Mas a maioria desses incêndios tem causa humana, prejuízos para o meio ambiente e a saúde de todos nós. Uma nuvem de fumaça encobre Ribeirão Preto. O horizonte embaçado é resultado das queimadas que avançam pela cidade. A fulige surpreende e leva moradores a reclamar da sujeira nos quintais das casas. Seu Valdir fez o registro do chão coberto de pó após o terreno vizinho ter pegado fogo. As chamas consumiram toda essa área próximo à mata de Santa Tereza. Incêndio que pode ter sido provocado. O problema é que às vezes a polícia também não pode estar em todos os locais que acontecem esses crimes. A gente tem que estar ciente disso daí. Mas é bom também que as pessoas façam denúncias. Eu, por exemplo, na sexta-feira à noite, eu vinha vindo ali pela Antônio Duarte Nogueira, vindo para a minha casa, e tinha um pessoal com mechas de fogo na mão. Agora eu não sei o que eles iam fazer com aquilo. Mas eu acho que ninguém vai andar com mecha de fogo na mão, né? Sem que não tenha a má intenção de praticar um ato criminoso com isso daí. As mesmas queimadas que devastam áreas verdes tornam a qualidade do ar em Ribeirão ruim. Dados da CETESB apontam que o município registrou índice de 93. A situação é pior do que a da capital São Paulo, que apresenta nível bom, mesmo com a dispersão de gases de uma frota de quase 9 milhões de veículos. Prejuízo para a saúde da população. O seu Riberto já sente os efeitos da poluição. É um sofrimento para nós, né? A gente já está sofrendo muito com essa qualidade do nosso clima, né? Nessa época do ano já é esperado, né? Mas agora com essas queimadas de cana e esse tempo que está, está judiando demais e não há saúde que aguente. Eu estou já com rouquidão, já estou com o nariz correndo, está bem difícil, estou tomando muita água, for o fisiológico do nariz direto, mas mesmo assim para dormir está muito difícil. Os danos também são sentidos nas lavouras. O Sindicato Rural está preocupado com a devastação de canaviais. A queima da palha da cana-de-açúcar, além de ser proibida, não é benéfica para a produção. Nós temos que rezar para que as chuvas se antecipem, venham em boas quantidades, mas a situação é muito pior que a do ano passado. Não só em relação à seca, o ano passado nós não tivemos geada, esse ano já foram três. Então é como se fosse pólvora. Isso traz um malefício para todos, principalmente para o produtor rural e para a água indústria, que não pratica desde 2007. Nós temos um protocolo ambiental, nós não utilizamos o fogo. O produtor rural, a água indústria, não utiliza o fogo para absolutamente nada. Pelo contrário, nós somos prejudicados e temos muito prejuízo com as queimadas. Em dados absolutos, a cidade já teve 70 registros de focos de incêndios em 65 hectares de canaviais e matas. A maioria, segundo as autoridades ambientais, tem causa humana e se propaga devido aos ventos fortes, ao calor intenso e a baixa umidade relativa do ar, que segue com índices preocupantes, variando entre 15% e 30%. É muito preocupante, porque aliado aos incêndios, nós temos a falta d'água, não está chovendo, temos a pandemia. E nós estamos sentindo na pele os resultados das mudanças, dos efeitos climáticos, das mudanças climáticas. A semana passada, o novo relatório da ONU retratou bem essa situação. O planeta Terra, de fato, está em perigo, a sobrevivência humana em perigo, em função da ação do homem. Tudo isso que a gente está sentindo foi causado pelo homem. O que nos cabe é agir de forma a recuperar o planeta em termos ambientais. E para isso a gente precisa proteger nossas matas, proteger os nossos rios, proteger o meio ambiente. Não significa só proteger um recurso natural, significa proteger a sobrevivência humana, o planeta e as futuras gerações. Ximeno Osório para o Jornal da Clube.